O aposentado Adolfo Messias da Silva, 73 anos, morreu em acidente de trânsito na avenida Nossa Senhora do Amparo, em frente à cascata, próxima entrada do bairro Santa Cruz. O corpo da vítima foi sepultado no cemitério Portal da Saudade. Segundo informações da polícia, foram envolvidos no acidente o Astra Placa LOH 8738, dirigido por José Fernando da Silva, 47 anos, e onde estava de carona a vítima fatal, o Fusion KYG 3796 e a caminhonete S10 Placa LMG 7596. Na colisão, Adolfo ficou preso nas ferragens e morreu no local. Homens do corpo de bombeiro fizeram a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal em Três Poços. A Guarda Municipal também foi acionada para ajudar a controlar o trânsito, mas só chegou ao local no final da ocorrência, deixando todo o trabalho para a PEMERG. Com isso, o trânsito nas proximidades de culto mutuado. Garanta o seu sorriso! Garanta o seu Rio de Prêmios! O Rosenberg de Piabetá ganhou um carro zero mais 10 mil, o Ezequias de Bangu ganhou um salário de 3 mil por mês, e agora é a sua vez! Essa semana o Rio de Prêmios vai te dar 400 mil reais, 400 mil! E ainda tem 20 prêmios de 5 mil reais e muito mais! Aproveite! Rio de Prêmios é a sorte de ir sorrindo, mudando vidas todos os domínios. Com o produto Laterdi. Música 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 Música